Amor, substantivo, definição do sentido de compartilhar a vida. Quando somar, rima com exata perfeição com amar. Quando as estrelas mais lindas caem do céu, pra namorar o olhar mais lindo cor de mel. Quando eu te amo, escapa da boca feito poesia a todo instante. Instigante. Sentimento que une duas almas que estavam predestinadas a ser uma. Quando o coração passa a ser morada de alguém, além da paixão, doação. O que dispensa razão, muito menos explicação. Passarinhos que pousam no varal e se declaram o avesso do mal. Sinônimo de felicidade, cumplicidade, sorte. É ter você aqui pra descobrir outras definições de amar. iscrição na cara da sua. Obrigado.